Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou falar sobre a COS TV Então, a COS TV é uma plataforma de vídeos é como se fosse um YouTube mais tokenizado e ela tem o seu próprio sistema e os seus próprios tokens e esses tokens já estão lá na Binance e podem ser negociados por lá Então, você vai ganhar por assistir vídeo, por comentar em vídeos pelos outros curtirem os seus vídeos, pelos outros curtirem os seus comentários Se você fizer conteúdo e curtir em seu vídeo, você vai ganhar dinheiro Se você comentar e as pessoas curtirem o seu comentário, você vai ganhar dinheiro também Então, é uma plataforma de vídeo tokenizada Eu acabo criando um pouco de conteúdo para lá porque meu principal conteúdo é aqui no YouTube e depois que eu posto no YouTube, alguns dias depois eu vou lá e posto na COS TV também Então, vem aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês Então, o endereço dela, essa aqui, é bem simples a URL é cos.tv cos.tv Então, aqui está o meu perfil tem algumas missãozinhas aqui que você pode fazer todos os dias para você ganhar criptomoedas Então, a primeira coisa é fazer check-in Então, fazer alguns dias que eu não entrava Então, quanto mais você entrar aqui, mais você vai ganhar Então, eu vou ganhar 50 POP Essa POP aqui é algumas moedinhas que te permite jogar no caça-o-tesouro abrir baús e você ganhar Então, eu fiz o meu check-in diário aqui Agora, eu vou vir aqui e abrir um baú Então, abrir um baú aqui Vamos ver o que eu vou ganhar Mais 150 POP Quando a gente fez check-in, abriu o baú A outra opção que está aqui é assistir vídeos Então, aqui tem a energia Então, aqui, ó A quantidade de sua energia está relacionada ao seu número de vestes que é outra moeda dentro da plataforma Você tem POPs, você tem Veste e você tem COS Sua energia convertida de COS a Veste Sua quantidade de energia afetará a monetização gerada por você Como também o valor da sua curtida e do conteúdo que você curtiu Cada vez que você der uma curtida vai baixar 3,3% da sua energia e vai demorar 24 horas para voltar essa energia Então, cada vez que você for curtindo essa barrinha aqui vai diminuindo E a resistência é para você enviar vídeos e comentários Beleza? Então, é basicamente isso Se eu for aqui, ó em assistir vídeos Ele vai abrir aqui as últimas publicações Vamos pegar um vídeo aqui de um chegado nosso aqui, ó Ó, o nosso amigo lá, o Gilson, da Life Invest Ele postou aqui um vídeo aqui, ó Falando sobre... Sobre decks e corretoras e tudo mais Olha só Então, o vídeo dele está rolando aqui E aqui embaixo, ó Está aumentando essa barrinha Quando essa barrinha encher Eu vou ganhar mais 20 pop Então, eu já estou com 750 Ó, ele já ganhou 16 reais e 7 centavos por esse vídeo Eu vou dar um like aqui Vai aumentar uma fraçãozinha Porque o meu like não é muito forte Tem galera que investiu dinheiro aqui na plataforma Que colocou a grana E o like delas vale dinheiro Então, aqui... É... Aqui eu dei o like para ele Eu posso deixar um comentário aqui Tipo... Depois eu vou voltar e vou ver o vídeo dele Sucesso, amigo E postei E dei um enviar Tudo é tokenizado Cada coisa que você faz aqui dentro Gera uma transação dentro da plataforma Olha só Quem deixou comentários, ó E os comentários foram curtidos, ó Esse aqui ganhou 6 centavos Teve 3 curtidas Esse aqui teve 2 curtidas Ganhou 2 centavos Esse aqui ganhou 2 centavos Esse aqui ganhou 1 centavo Então, a galera vai deixando comentários aqui E vai ganhando likes aqui Então... Se eu vim aqui, ó Se eu vim aqui... Opa Ó... Minha resistência baixou um pouquinho E minha energia baixou um pouquinho Ah... No momento eu estou aqui, ó Com 329 cos 27 e 56 vest Eu não estou com essas chickens Ah... Pops eu estou com 770 Deixa eu ver o valor da cos hoje Então, a cos Deixa eu achar aqui A cos está valendo 5 centavos Então, a cos vale 5 centavos Ela está lá na rede da BNB E ela está sendo negociada lá na Binance Então, 329 cos Dá mais ou menos R$19,35 Que eu tenho Essa grana eu ganhei Da galera ver meus comentários Ver meus vídeos Dar like Curtir e tudo mais Então, outra coisa aqui Que você pode ganhar cos também É aqui na caça ao tesouro, ó Então, a caça ao tesouro Você vai usar aquelas pops Que no caso eu tenho 770 Você pode girar uma vez por 100 pop Ou 5 vezes por 480 Eu sempre junto e rodo 480 Então, aqui, ó Pá, pá, pá Ganhei pop, ganhei pop Ganhei 200 pop aqui Ó, tem 490 e é 480 pra girar Consigo girar mais uma vez Vamos lá Podia ganhar uma cos aqui Pra vocês verem eu ganhando uma cos, pelo menos É, não veio Não foi dessa vez Mas É Tem um limite de vídeos Que eu posso ver Então É Tem um limite de vídeos Que eu posso ver por dia É Vai chegar ao máximo aqui Que ele vai escrever concluído aqui E eu vou porar de ganhar Tem um limite Que eu posso comentar e dar like Que é O da minha energia aqui Beleza? Então É Se eu quiser Subir um vídeo Eu venho aqui no centro de criação Ó Aqui são os vídeos que eu postei Faz tempo que eu não posto Ó O último vídeo que eu postei Foi dia 23 de maio É Mas Meus vídeos Se eu quiser vir aqui Publicar vídeo Eu venho aqui Clico na nuvenzinha E escolho o vídeo Que eu quero publicar Então Vamos pegar um vídeo aqui Só Só de exemplo O último vídeo que eu postei Foi sobre Sobre baleia no mundo cripto Então Eu posso vir aqui Eu tenho meus vídeos salvos aqui Que eu já publiquei no YouTube Deixa eu achar aqui Ó Ó Faça você mesmo E economize dinheiro Então ele vai pegar O O nome do vídeo E vai colocar .mp4 No final Eu posso deixar uma descrição aqui Ó Faça Você Mesmo E Economize Dinheiro Tem as tags aqui Que eu posso colocar Eu posso colocar aqui Por exemplo Interessante Variedade Conhecimento Ó Meu vídeo vai fazer Upload aqui Eu posso Pegar um snapshot Do vídeo Um pedacinho do vídeo Ou enviar Minha própria miniatura Então vou escolher Minha miniatura E Deixa eu vir aqui Eu tenho as minhas aqui Ó Também a mesma miniatura Que eu usei por YouTube Eu posso colocar aqui Posso publicar agora Ou posso Agendar Pra publicar O vídeo Em outro horário Minha mulher Minha mulher Vendo histórias No Instagram É Posso programar o vídeo Pra ir amanhã Pra ir em outro horário Então Quando publicar Quando carregar Meu vídeo Eu vou clicar Em publicar Agora Pra Vou escrever aqui Tá gostando Dos Vídeos Se inscreve No Canal E Deixa Seu Like Beleza Ó Tá 92% Aqui Já vai terminar De fazer o upload Do nosso vídeo Então Vou mudar aqui Pra Publicar Agora Ele tá só Terminando de processar Troquei a minha internet Aqui em casa Antes fazer o upload De vídeos Era bem complicado Mas Coloquei uma internet Melhor Nos últimos dias E melhorou A minha vida Aqui Então Vou dar um publicar Tudo aqui É na blockchain Então Meu vídeo Tá sob revisão Mais uns minutinhos Meu vídeo Vai tá Online E ele vai aparecer A notificação Pra galera Lá que me Pra galera Que me segue Que tá inscrito No meu canal Aqui Então A galera Que tá no meu canal Vai receber Uma notificação Que eu subi um vídeo Olha só A minha resistência Já baixou de novo Por quê? Porque eu postei um vídeo E a minha resistência Diminuiu Então Então A plataforma Vai Jogando A sua energia Aqui Quanto mais Tiquinho Aqui você tem Quanto mais Veste Quanto mais COS Você tem Mais energia Você tem Mais o teu Like vale E tudo mais Você pode Colocar A grana Aqui na Plataforma Como você pode Tirar Grana Aqui da Plataforma Né? Olha só Eu posso vir aqui E resgatar E retirar A grana Que eu tenho Eu posso Transferir As minhas COS Aqui Eu posso Mandar Para outra Carteira Por favor Usem a rede Da BEP2 Da Binance Que eles estão Usando agora Então Eu posso Transferir Essas 34 COS Para alguém Eu posso Fazer uma Retirada Coloco a minha Carteira Essa COS Aqui Está na Plataforma E eu coloco Quanto Que eu quero Sacar O mínimo Aqui agora Está em 500 COS Né? Mas É basicamente Isso Explorem A plataforma Se você Já vai Ver vídeo No Youtube Você pode Aqui ó Estou falando Sobre carteiras Físicas Para Bitcoin Aqui ó Sobre Moedas Decentralizadas Tem vídeo Ruim Tem vídeo Bom É uma Plataforma Que está começando E a chance De você Sobre o cara Operando Mini dólar Aqui ó Tem gameplay Tem Tem várias Coisas aqui ó Tem receita Tem vários Conteúdos Aqui Dentro da Costa TV Beleza? Então Era isso Que eu queria Mostrar Para vocês Hoje Valeu Que azar Tchau Tchau